Bom, a gente chegou aqui no Harajuku Square, que é um shopping. A gente vai jantar no Kawaii Monster Café, que é super famoso aqui em Tóquio, que é onde tem aquelas dançarinas, tipo, bem japonês mesmo, com as Harajuku Girls aqui do Japão. Então, a gente tá bem animado. Lá você paga 500 ienes pra entrar e tem que consumir uma bebida e um prato. E na hora do almoço, a Amanda e a Bia foram. Elas falaram que podia ficar no máximo 90 minutos lá dentro. E agora, no jantar, parece que você pode ficar até 120 minutos, que seria o equivalente a duas horas. Vamos ver. E fica no quarto andar aqui do Harajuku Square. Bom, a gente pediu cervejinha aqui e a cerveja custa 700 ienes, 300 ml, que vem nesse tipo de tubo de ensaio, super legal, medidor, não sei como que fala. E aqui, a média de preço, o café tá saindo por 500 ienes, a água também, 500 ienes, e refrigerante também tá 500 ienes. Mas tem outros tipos de drinks aqui que são famosos, alcoólicos ou não alcoólicos, que é uma média de 700 ienes a mil ienes. A taça de champanhe é só 700, só não, né? A taça de vinho é 700 ienes também. E a gente pediu um sanduíche, que custa 580, que era o mais barato. Cada um pediu um sanduíche e a gente pediu uma porção de batata pra dividir, que é 750 ienes. Na verdade, não é um sanduíche. É uma carne com molhinho e aí vem o pão. Os molhos, eu vou experimentar, porque como eles são de cores diferentes, pra ver se eles são de sabores diferentes. O amarelo é como se fosse um cheddar, o laranja. O azul, ele é tipo uma maionese temperada, mas bem levinho o gosto dele. E já o verde, ele é também tipo uma maionese temperada, só que ele tem um gosto meio forte, mais puxado pro cítrico. A carne, o molho, é equivalente ao nosso molho madeira, só que é um pouquinho agridoso. A carne, o molho, é equivalente ao nosso molho, é equivalente ao nosso molho, é equivalente ao nosso molho. A gente acabou de ganhar um sushi de brinde. Eles falaram que eles iam dar uma comida tradicional japonesa, e aí eles estavam oferecendo esse sushi. A carne, o molho, é equivalente ao nosso molho, é equivalente ao nosso molho. Quando a gente estava saindo, começou outro show, e aí depois do termo do show, elas ofereceram pra gente uma bebida tradicional aqui do Japão, nesse prato. Que é uma bebida alcoólatra, ou uma bebida alcoólica, e é bem forte, sem bastante álcool, mas ela tem um gostinho de tutti-frutti. Bom, a gente está saindo aqui do Kawaii Monster Café, e a gente gostou bastante, porque a gente assistiu todas as apresentações. E nas duas, elas foram super simpáticas, perguntaram se a gente queria tirar foto, e na primeira apresentação, serviram sushi pra gente experimentar, de graça. E agora uma bebida, uma bebida daqui, que é uma bebida com gosto, é bem alcoólica, com gosto de tutti-frutti. E o lugar é lindo, a decoração é super bonita, a música é super legal, é super divertido, super animado, a comida é uma delícia também. Então vale a pena vir, sim, se você estiver aqui em Tóquio, passar nem que seja, sei lá, 90 minutos ou 2 horas que você estiver aqui, vale muito a pena, muito legal. E o show, ele foi totalmente diferente do que as meninas assistiram no horário do almoço, que as meninas assistiram um show mais assim, mais moderno, mais escolar. E agora a gente assistiu um show um pouco mais tradicional, os dois foram mais, os dois shows que a gente assistiu foram mais tradicionais. Mas as meninas tinham comentado com a gente também, que no horário do almoço você podia subir ao palco, fazer vídeo, foto, mas que você tinha que pagar R$ 700,00 e aí? E agora a gente tirou foto, a gente só não subiu no palco, mas elas pediram pra tirar foto, deixaram a gente tirar foto e a gente não pagou nada.